Foi mais de 20 anos na bebida Irmão Luiz vivia uma vida desgraçada Chegava em casa bêbado, trazia vergonha pra sua família Mas Deus o restaurou E agora quando ele chega dentro da igreja Tem que ficar quietinho porque o irmão fica incomodado Não, agora é hora dele abrir essa boca E dar glória pra Jesus Porque só quem fica incomodado é Satanás E eu vou te contar a história do irmão Luiz É ou não é, irmão Luiz? É, só ele que pode transformar e libertar a nossa vida Aquele que tá no fundo do poço Ele levanta e transforma Porque ele é Deus sobre a nossa vida Agora Deus, aleluia, general de guerra Eita, esse é irmão Luiz, Tiago Pereira, vem comigo Ouvia na farra de noite acordado Tudo era só ilusão Trabalhava o mês inteiro E numa noite só Eu gastava todo o meu dinheiro Ai, como ele brincava comigo Meu Deus do céu Procurando emprego Eu avistei uma igreja Eu avistei uma igreja, então resolvi entrar Aceitei a Jesus e nas coisas de Deus Comecei a minha profunda Como ele é maravilhoso O culto é pra ele, a glória é pra ele, pra ele é todo louvor E ninguém acreditava em mim É, mas ele acreditou Hoje sou lavado e remido no sangue dele E se alguém discordar Escute o que eu vou te falar Olha que tá Olha que tá Tá incomodado porque Tá incomodado porque Quando eu pule, quando eu rodo Eu não pule e não conto pra você Olha que tá Tá incomodado porque Tá incomodado porque Quando eu pule, quando eu volto Eu não pule, não volto pra você Não foi você que derramou o sangue por mim Não foi você que ficou no madeiro cravado Eu quero entender por que é que tá incomodado Eu quero entender por que é que tá incomodado Tá incomodado por que é que tá incomodado por que é que tá incomodado Quando eu pule, quando eu volto Eu não pule, não volto pra você Tá incomodado por que é que tá incomodado por que é que tá incomodado Quando eu pule, quando eu volto Eu não pule, não volto pra você Tá incomodado o porquê Tá incomodado o porquê Olha quem tá incomodado o porquê Quando eu pule, quando eu rodo Eu não pule, não rodo pra você Tá incomodado o porquê Olha quem tá incomodado o porquê Quando eu pule, quando eu rodo Eu não pule, não rodo pra você Tá incomodado o porquê